E a gente já volta com a nossa ronda policial, olha a sirene, cadê? Houve a sirene, olha não, houve a sirene, 11 horas e 7 minutos, um homem foi perseguido e assassinado a tiros neste domingo no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima recebeu uma ligação marcando o local de encontro momentos antes do crime. O Valdir Adriano foi ao local onde a vítima foi assassinada e traz os detalhes pra gente aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcio, esse crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste domingo aqui na Rua Zero, que fica no Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima passava aqui por essa rua quando foi surpreendida por criminosos que chegaram em um táxi de cor e modelo não identificados. Eles desceram do veículo. Aqui a vítima ainda tentou correr por esse hip-rap, mas foi perseguida pelos infratores e atiraram 5 vezes contra ele. A vítima morreu praticamente na hora. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas o homem, identificado como Sérgio Costa Tapajós, de 28 anos, que também atendia pela alcunha de Nescau, morreu no local. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde já foi liberado para velório com familiares. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a motivação e também quem são os autores desse crime, que até agora não foram localizados e nem tampouco identificados. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Obviamente a polícia, se não tiver de posse no celular dele, vai quebrar o sigilo do telefone para tentar entender quem foi que ligou para ele. Que a pessoa que ligou para ele sabe por que o chamou, se realmente teve algum envolvimento no homicídio ou se não teve, ou se foi uma fatalidade, ele estava no lugar errado, na hora errada. E a pessoa que o chamou, chamou também no momento errado. 11 horas e 9 minutos, a gente segue com a nossa ronda. Na tarde de ontem, um moto-taxista foi executado com 4 tiros na comunidade de São Pedro, no Tarumã, na Zona Oeste. Ele estava trabalhando quando recebeu uma ligação de uma corrida de um homem desconhecido. Olha só! E foi esse homem que atirou nas costas dele. Quem vai trazer os detalhes é a May Chapiama, aqui na tela. May? Pois é, Márcia. Esse aqui foi o local onde tudo aconteceu. O crime foi aqui na rua São Tomé, na comunidade Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus. Aqui no local, ainda é possível ver as marcas de sangue da vítima. O moto-taxista, identificado como Vando Vasconcelos dos Santos, tinha 36 anos. Ele estava trabalhando no momento que tudo aconteceu. Era por volta de 3 horas da tarde, quando ele recebeu uma ligação solicitando uma corrida. A vítima só não sabia que essa corrida era a corrida para a morte. Ele foi pegar esse homem, que até agora não foi identificado, aqui mesmo no bairro. Quando chegou aqui nesse ponto, o homem sacou a arma e efetuou 4 disparos na vítima, que atingiram cabeça e costas. Ele caiu aqui exatamente nesse local. Uma equipe do SAMU ainda chegou a ser acionada, mas quando os socorristas chegaram aqui, eles constataram que esse homem já estava morto. Nesse vídeo, você vê o momento em que policiais militares, juntamente com os socorristas, estavam aqui no local. Minutos depois, a esposa da vítima chegou e ficou bastante abalada quando soube que o esposo dela estava morto. Nenhum pertence da vítima foi levado, o que levanta a suspeita para a polícia de que esse crime pode ter sido um acerto de contas. Algumas testemunhas que estavam aqui no local, Márcia, viram um homem moreno, alto e que trajava calça jeans e blusa cinza. Os policiais da vigésima SICOM ainda fizeram buscas aqui pela área, aqui pelo bairro, mas ninguém foi preso. E esse homem aí com essas características não foi identificado. O crime foi registrado no vigésimo DIP, mas será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Mês Chapema. Foi muito pontual quando disse que realmente, se ninguém levou nada, a polícia num primeiro momento já descarta a possibilidade do crime ter sido um latrocínio. Latrocínio é aquele roubo seguido de morte. Até porque, conforme a gente vê o corpo do homem, infelizmente, a moto está ali. E provavelmente quando roubam motos, a gente já viu várias ações na Delegacia de Roubos e Furos de Veículos, que roubam as motos, fazem um desmanche, roubam veículos, fazem um desmanche. Então a moto estava lá no local, moto caracterizada, o mototaxista era um mototaxista registrado, ou seja, tinha passado por todo aquele processo licitatório da Prefeitura de Manaus para poder trabalhar como mototaxista, não era clandestino, então a polícia vai ter um trabalho aí para poder tentar identificar o que foi que aconteceu com esse homem. Apesar da gente estar vendo, não sei se ele estava com a roupa caracterizada também, né, diretor? Eu estou vendo ali meio embaçada, não estou conseguindo identificar muito bem. Não sei também se a moto era dele ou não, se de repente era alugada, era cedida, não sei. Mas a polícia vai identificar e vai ter mais esse trabalho para poder chegar à autoria de mais esse homicídio. Quem investiga é a delegacia especializada em homicídios e sequestros. No fim de semana, a polícia prendeu um homem com 60 quilos de drogas em mais uma fase da Operação Banzeiro, que tem o intuito de inibir o tráfico de drogas pelos rios do Amazonas. Agora, olha onde estava a droga. A droga estava dentro de sacos de farinha do Arini. Farinha, saco de farinha, que é tão costumeiro aqui na nossa região. E é a segunda vez que a polícia identifica drogas nesse mesmo barco. Muita cara de pau, né? Vamos acompanhar na reportagem. A droga estava escondida em sacos de farinha. Então deve ter uns 10 quilos de droga cada saco. Foram apreendidos 60 quilos de pasta base de cocaína, que iriam abastecer o comércio de drogas na capital. Só o prejuízo que eles tiveram de 2 milhões de reais foi o que eles perderam. E o que eles deixaram de ganhar é muito maior, porque além de eles triplicarem a quantidade da droga, ela vai ser fracionada em pequenos pinos, né? Para ser comercializada, então o lucro disso é altíssimo. A droga foi apreendida no mesmo barco, que outro traficante foi preso com 10 quilos de cocaína, também na sexta-feira. A CEAI, junto com o DENARC, já de posse dessa informação, que estariam possivelmente transportando essa droga dentro de sacos de farinha, aguardou a retirada desse material no porto. E quando foi identificado esse material saindo da embarcação, nós, as equipes resolveram efetuar a abordagem que sucedeu com a apreensão e a prisão do elemento. O homem que estava com o material foi preso em flagrante. Daniel Nogueira vai responder pelo crime de tráfico de drogas. 11 horas e 14 minutos, a gente deve crer aí mais ou menos que foi um prejuízo de 2 milhões? Deve aumentar para mais ou menos uns 4 milhões, 4 milhões de prejuízo, além dos dois que eles já perderam. Porque essa droga aí, ela é pulverizada, ela é diluída, misturada com rejunte, com solução de bateria, toda aquela coisa estragada, que no ser humano é estragada, que rejunte só é bom no azulejo. Dentro do organismo é bom rejunte? Claro que não. Então a gente vê mais um prejuízo da Operação Banzeiro. A delegacia está de parabéns, o DENARC, o Dr. Paulo Mavigné e toda a equipe, o CEAIC, a Secretaria de Inteligência, todo mundo envolvido nessa operação, está de parabéns por mais esse trabalho. Eu espero que a Operação Banzeiro continue, viu? 11 horas e 15 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, e olha só o que a gente vai trazer para você. Sexta-feira teve mais um lançamento do nosso Manaus Saudável, a 8ª edição, que agora é em tempo, como é que é, diretor, o nome? Em tempo de Manaus Saudável? Em tempo de Manaus mais saudável. Olha só, uma parceria da TV em tempo com esse projeto que eu sempre fui fã, Marcelo Belota, Bárbara Belota, um grande beijo para todos vocês. E a Mariana Rocha e o Valdir Adriano acompanhou tudo isso, porque sexta-feira foi a abertura, a gente vai mostrar para você quem são os participantes desta edição, e domingo já teve corrida, porque Marcelo Belota não dá refresco não, meu irmão. A batalha começa é na hora, com o Marcelo não tem esse negócio de amanhã, eu começo a dieta amanhã, eu começo a atividade física não, tem não. Bora acompanhar a abertura na sexta, e domingo já teve corrida, e o Valdir Adriano acompanhou tudo isso. Na edição passada foi uma tonelada e cem, mais ou menos, foi quase uma tonelada, e a previsão é que mais uma tonelada de peso humano, de quilos, seja perdido, seja perdido aí, uma tonelada seja perdida com essa luta de todo mundo junto para emagrecer e ter uma vida mais saudável. Essa é a proposta do Manaus mais saudável. Vamos acompanhar, 11h16, roda para mim. Chó Preguiça, Marcelo Asmar, que é a oitava edição do Em Tempo de Manaus mais saudável, já começou uma super parceria aí do Manaus mais saudável com o Grupo Em Tempo. Olha, são mais de 100 participantes. A meta, é claro, é emagrecer com saúde, juntos eles devem perder uma tonelada, é isso mesmo. Agora a gente vai contar histórias de vida emocionantes dessas pessoas para vocês. O desfile é para esbanjar a alegria de uma meta cumprida. A Meire pesava 118 quilos, participou de três edições do Manaus mais saudável. Hoje, com 50 quilos a menos, sabe como ela se sente? A Meire era uma senhora de 80 anos, né? Hoje a Meire é uma gatinha de 30 e super feliz, saudável, né? Porque hoje é outra vida, outro estilo de vida, né? O idealizador do projeto diz que por aqui o que não falta é força de vontade. A turma aí está bem dedicada, focada e eu acredito muito que nós vamos conseguir atingir a nossa meta, que é uma tonelada e eu tenho certeza que nós vamos ter recordes, tanto no total como peso homem, como peso mulher, eu acredito muito nesse sucesso aí. Sucesso de um programa de emagrecimento saudável que atrai centenas de pessoas, entre elas, mãe e filha, a Eucilene com 95 quilos e a Jamile, que tem 16 anos de idade e pesa 86 quilos, decidiram encarar o desafio de mudar de vida. No início foi por causa da Jamile, mas depois que eu entrei, que eu vi todo o resultado das edições passadas, né? Eu tenho uma meta, eu quero perder 20 quilos. O que você espera dessa competição aí, que é pra lá de saudável, né? Ficar mais bonita. A prática de atividades físicas é apenas um detalhe do programa. Cada um dos atletas recebe acompanhamento médico e nutricional. É, nutrição é 70% do tratamento. Então, chega muito, pega muito a parte psicológica do paciente, do nosso competidor. E, querendo ou não, pra essa competição tem que ser uma dieta mais restrita. O acompanhamento médico é importante, tanto pra questão dos exames, pra ver se as pessoas têm condições de fazer as atividades, de não passar mal com a alimentação. Então, assim, é só uma complementação ao trabalho que já era feito pela equipe. E aí, agora, com o trabalho do médico, vai facilitar mais ainda e melhorar mais ainda esse acompanhamento. Antes de praticar atividades físicas e mudar a alimentação, a vida dos 114 participantes, que vieram de 11 academias de Manaus, era bem diferente. Eu me sentia muito cansada, muito fadiga, né? Então, agora não. Já comecei a academia e já tô, assim, me superando a cada dia. Juntos, eles vencem a batalha do sobrepeso e fazem o sedentarismo e a má alimentação perderem espaço para a qualidade de vida. Quando você está bem com o seu corpo, né? Está bem com a sua saúde, a sua autoestima melhora, o seu humor melhora, o convívio com as pessoas, você se torna uma pessoa melhor, né? Simplesmente por você ter escolhido a qualidade de vida. E pensa que parou por aqui? Olha, Márcia, não foi só auditório, não, viu? Teve abertura, mas também teve competição. Eles participaram de uma super corrida no domingo, como mostra o repórter Valdir Adriano. Pois é, Mariana, toda essa turma já está aqui nessa edição da Corrida TV Lá também, aqui do lado de Iranduba, da Ponte Rio Negro, para falar com a gente agora, exatamente, o Marcelo, né, Marcelo? Toda essa equipe aqui, montada de última hora aí, com todo o gasto para atravessar a ponte. É, exatamente, nós estamos aqui com quase 100 participantes para correr, para eliminar gordura. Nossa meta é eliminar uma conelada de gordura e vamos, juntos com a TV Lá, eliminar essa meta de gordura. Agora, essa equipe está arqueada, né, estão com disposição para atravessar e voltar. Nós estamos com muita disposição, nós acordamos 5 horas da manhã, estamos aí na aquecimento, estamos fazendo de tudo para que todo mundo termine a competição. A partida aconteceu do outro lado da ponte Felipe Dau. A turma do Manaus Saudável, claro, marcou presença em mais essa competição. O casal Fábio e Dani, que já são unidos na vida conjugal, também compartilha do amor pela corrida. Eu iniciei o projeto e em casa todos mudaram seus hábitos. Eu trouxe um irmão, amigos e hoje nós somos um grupo muito feliz buscando qualidade de vida. É, mas eles não são os únicos por aqui, não. Já me superei bastante. Semana passada eu corri 17. Cada corrida é uma superação diminuindo o tempo. Quanto a equipe do Manaus Saudável, já provou que para vencer basta apenas ter determinação. E essa turma mostrou que tem de sobra. Olha, só para você entender, o Marcelo Belota todo domingo faz parte da programação do Manaus Mais Saudável. Todo domingo ele reúne todas as equipes com todos os participantes. E a equipe, o participante que falta, perde ponto para a equipe toda. Olha só a responsabilidade. É por isso que o Manaus Mais Saudável, que agora é em tempo de Manaus Mais Saudável, porque não dá mais para perder tempo, tem que estar o tempo todo ali pontualmente, é uma parceria com a TV. É por isso que o Manaus Mais Saudável ele dá tanto resultado, porque você fica com medo da equipe perder, fica pensando no outro, para o outro não ter prejuízo e acaba entrando nessa. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, para a Jamile, que a Jamile entrou aí com a mãe, a Eucilane, se eu não me engano, que era advogada, dizendo eu quero ficar mais bonita. Jamile, a beleza é um estado de espírito. Tem a ver com o rosto, tem a ver com o corpo? Tem. Mas quando você se sente bem, quando você está bem, você não precisa ser padrão de nada, você tem o rosto mais bonito do mundo. Se você tiver uma personalidade forte, você já vai ser linda aos olhos de todos, porque todo mundo vai admirar você e a sua personalidade. Então, estar bem, estar com saúde e estar feliz com você é o que mais importa. A beleza é consequência. E no domingo, teve corrida da TV LAR, porque o Manaus Mais Saudável estava lá correndo, porque como eu disse para você aqui, todo domingo o pessoal vai ter que correr. O Marcelo Belota, ele só abre mão da reunião que acontece todo domingo se o atleta estiver correndo em alguma corrida. E no domingo teve a corrida da TV LAR, que teve a participação de mais de mil atletas. Olha só a quantidade. A gente já viu aqui, mais ou menos, na entrada do Valdir, a quantidade de gente. E ele cobriu também essa competição na corrida da TV LAR. É o que a gente acompanha agora. Roda aí para mim. Mais de 1.500 atletas se inscreveram nas modalidades de 5 e 10 quilômetros. A largada aconteceu do outro lado da ponte, Felipe Dau. Um mar de atletas logo se formou. A alegria não faltou entre os participantes. As distâncias da competição eram de 5 e 10 quilômetros. Quem chegou em primeiro lugar foi a Ciranilde. Apesar que eu estava sentindo um pouco cansada, mas graças a Deus eu fazia uma boa corrida para poder representar bem a minha equipe aí. O Willi foi a segunda na categoria dela, mas carregou a sensação de dever cumprido. Tinha tudo para ficar em primeiro, mas devido a ter participado da maratona, aí acabou que eu fiquei um pouco mais lenta e cansada a musculatura, mas a corrida foi muito bonita. Leandro pegou mais leve hoje. Foram 5 quilômetros que ele tirou de letra. Afinal, correu uma maratona na semana passada. As pernas eu sentindo muito. Não deu para fazer um tempo bom, mas a Deus deu para pedir o primeiro lugar aí. Essa foi a primeira corrida de rua promovida pela TV Lá. Ao todo, foram distribuídos medalhas e premiações em vale-compras de até mil reais. Mas o mais importante foram os exemplos de superação deixados para todos que participaram do evento. Gente, isso não tem preço. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu que sou a frequentadora assídua do Manaus, toda vez que tem Manaus uma saudável, eu estou lá batendo meu ponto. E adoro todos eles. E eu penso que é uma competição e é um projeto que melhora a vida de todo mundo. Melhora o humor, porque vai todo mundo bem-humorado. Aquela coisa ruim que você tem que passar por dieta sozinho. É o que não acontece no Manaus, no em tempo de Manaus mais saudável. Não tem mais isso. Você vai dividir o seu mau humor. Olha que legal. Ivanildo está de novo, né Ivanildo? Posso dizer, né Ivan, que você está no projeto? Ivan já estava hoje aqui. Por que você está apertando que ele vai ter que parar de comer, meu Deus do céu. Já está passando mal aqui. 11 horas e... Estou contigo, Ivan! Estou contigo e não abro. Eu sei o que é isso, que é a vida inteira de dieta. Não posso dizer que é dieta, mas a reeducação alimentar é a vida inteira assim. 11 horas e 25 minutos. Quem vem agora aqui na tela trazer um super recado é o Valdir do Hipermeno. Roda, Valdir! Opa! Deixa que eu falo sim do Hipermeno. Eu quero conversar agora com você que está aí sentado no sofá. Quando você vai se levantar, é uma dificuldade? E para sair da cama logo cedo está todo travado? Veja se você não está igual o seu Luiz estava antes de tomar o Hipermeno. Seu Luiz, como que era a vida do senhor? O que o senhor sentia antes de conhecer o Hipermeno? Eu sentia uma indormência que começava daqui e vinha parar bem aqui. Depois, ela era fantasma. Ela começava, vinha daqui, vinha para cá, não vinha. E aí eu ficava com aquela dormência. Outra hora eu já começava daqui e vinha para cá, parava no quarto. Outra hora já era do outro lado. Meu Deus, o negócio está se arruinando. E graças a Deus, depois que eu comei o Hipermeno, nunca mais eu sentia esse problema. É aqui, é ali. O problema vai se agravando, vai travando tudo. Isso é má circulação. Compre agora o seu Hipermeno. Por telefone. Recebe em casa. Basta fazer uma ligação. E tem promoção. É só ligar agora. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. E a loja fica ali na Floriano Peixoto 215, em frente à Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Show! Vem cá comigo, vem cá comigo, que hoje é segunda-feira, hoje tem bolo da Vovó Tereza. Está aqui o nosso bolo da Vovó Tereza. Um super bolo, mega maluco. É isso, é, Carninhos? Oi, gentileza. Gentileza está aqui para lembrar todo mundo de ser educado, tá? 11 horas e 27 minutos, você vai ligar 3307-3950, para você poder levar esse bolo para casa. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Já é no próximo bloco. Atenção, liguem agora. Aproveitem o intervalo para ligar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Música 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 Música